Garantir a preservação de espécies vegetais e a segurança alimentar. São algumas das tarefas da Embrapa. E para isso, a empresa conta com o maior banco de sementes do país e da América Latina. É nessa Câmara da Embrapa, em Brasília, que ficam as amostras de sementes que são cultivadas no Brasil. Esse é considerado o maior banco genético vegetal da América Latina. Segundo a Embrapa, os materiais conservados aqui são extremamente importantes para a agricultura nacional. Mas o governo quer ainda mais segurança para proteger essas sementes. Por isso, já enviou milho, feijão e arroz ao Banco Global de Sementes, que fica na Noruega. As sementes estão guardadas em um depósito parecido com esse, só que bem maior. Lá, a temperatura também é de 20 graus negativos. O banco fica dentro de uma montanha no arquipélago noroguês de Svalbard e é considerado o mais seguro do mundo. Por que a gente envia essas sementes para lá? Bom, os materiais que são conservados nessas coleções ao redor do mundo, no Brasil, Estados Unidos, na Europa, elas são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Então, são materiais de valor altíssimo. Então, esse banco funciona como uma coleção backup de todo esse material. Então, funciona como uma cópia de segurança. Então, em caso de perda desses materiais, a gente pode acessar esses materiais através do Banco de Svalbard. Ainda segundo o pesquisador, a posição geográfica do Banco Norueguês também é outro fator que influencia na segurança das sementes depositadas lá. Por conta da posição geográfica dele, a gente consegue manter essas sementes conservadas lá sem qualquer emprego de energia, seja elétrica ou outro tipo. Então, elas estão seguras, assim, se a gente tiver um... não corre o risco de ter uma pane elétrica, alguma coisa que venha comprometer a qualidade dessas sementes. Obrigado.